Música Fazendo versos eu passei a vida inteira E a bondade brasileira diz que sou compositor Mas meu trabalho só se entroça, verso-prosa Os recantos cor-de-rosa do querido interior Um certo dia indeciso foi preciso Procurar um paraíso para minha inspiração E lá nas serras perfumadas, encantadas Da querida e doce Andradas eu deixei meu coração Céu azulado, tantas fontes cristalinas Entre serras e campinas, o cantar do sabiá Linda Andradas, capital da poesia Quero ter a alegria de mudar-me para lá Foram dez dias de alegria e cantoria Sempre em boa companhia dessa gente sem igual Nem mesmo tempo eu percebia que corria Mas porém chegou o dia de voltar à capital Olhando ao longe, a altaneira, a mantiqueira Essa cópia brasileira dos distantes pireneus Deixei chorando a mineirada, gente amada E parti de madrugada para não dizer adeus Céu azulado, tantas fontes cristalinas Entre serras e campinas, o cantar do sabiá Linda Andradas, capital da poesia Quero ter a alegria de mudar-me para lá Música 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 Tchau, tchau.